E fala galera, hoje eu quero pra vocês o caras rebaixado do Brasil, então esse é um jogo de caras rebaixado aí, muito top mesmo, que é um jogo que tem, contém caras brasileiros, como um goleto aí que tem no jogo né, e um palha aí que foi adicionado aí, nessa versão aí, então essa é a segunda beta do jogo, também galera, o jogo contém um mapa aí, bem extenso mesmo, também contém uma favela aí, e a oficina que você pode tá rebaixando do seu caro, e também tem um maçonzeiro aí, nos caras aí, você pode tá curtindo aqueles fãs que tá fazendo aqueles rolés chave aí, por enquanto ainda não tem o modo multiplayer, mas com certeza aí, o Johnny Bravo, que é o desenvolvedor do jogo, vai tá trazendo pra vocês aí, uma próxima beta aí, com o modo multiplayer, daí sim você pode tá fazendo aí, aqueles rolés chave aí, na favela aí, muito legal mesmo, então você pode tá configurando aí os gráficos, e também a resolução das sombras né, dos efeitos, tudo ali, mas por isso você tem que ter aí um aparelho bom aí, pra tá rodando na alta qualidade, qualidade, o meu não rodou na alta qualidade aí, na alta qualidade né, os gráficos ali, não rodou não, ele ficou meio travando ali, então eu tive que usar aí, a qualidade média, então rodou de boa ali, então se você tiver aí um celular ótimo aí, com certeza vai tá rodando aí, na alta, alta qualidade, então o link pra baixar vai tá aqui na descrição pelo MediaFi e pelo Mega, então galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se você é novo aí no canal, se inscreve aí, e ativa o sininho para receber vídeos novos, então galera, falou, tchau e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma